Bora lá então, pessoal, mais um vídeo aqui de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer uma gameplayzinha com o nosso querido desconhecido, velho, o próximo killer do DBD Mobile. A NetEase confirmou ontem, através de um post lá no Twitter, que no caso é um videozinho de uma câmera de segurança, onde aparece o desconhecido, beleza? Aquilo de lá é um dos teasers da DLC de Walt Kings, tá bom? Que vem o desconhecido e a Sable, não vai vir mapa, pelo que eu estou sabendo, tá bom? Lembrando que essa DLC vai chegar no dia 18 de julho, então dia 18 de julho, quinta-feira que vem, vamos receber o desconhecido e a Sable, beleza? E outra coisa, nesse mesmo dia, né, dia 18, logo pela manhã, acho que ali pelas 9 ou 10 horas, vai sair duas gameplays. Uma gameplay de desconhecido, acho que de uns 30 ou 40 minutos de vídeo, e depois a mesma coisa com a Sable, beleza? Então ativa o sininho do canal, deixa bastante like nesse vídeo, compartilha esse vídeo também para os seus amigos aí, né, que gostam da Sable, ou que gostam também do desconhecido, porque semana que vem esses dois personagens serão implementados no DBD Mobile, tá bom? Fui, galera, fiquem com o videozinho aí, é nóis! Ai, ai, lá vamos nós, irmão! Com o nosso querido desconhecido! Pô, última vez, última vez não, né? É, a última vez que eu joguei com ele já faz um tempinho, acho que quase um mês, velho. Que eu consigo um hitzinho, hein? Um hitzinho maravilhoso, irmão! Oh, 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 oh! Marquei! Nossa, quase caralho, mané Eu não conheço nada desses mapas aqui, galera Desses looping no caso, porque mudou Acho que tudo aqui nesse mapa Ok, o Ace desgramado, hein Derrubei Foda que o pessoal que já está acostumado A jogar contra ele Aí é foda, né O cara sabe alterar os bagulhos Ok Nossa, marcou de novo ela Merda Derrubei Vem aqui, filha Não é possível que o Sarah vai terminar aquele gen ali, hein Não tem ninguém ali não, hein Caralho, deu pain reza em outro gerador, irmão Não foi nem isso Maravilha Deixa eu dar um teleporte assim que rapidão Nossa, não pegou, velho Como? Nossa, cara Não pegou de novo Pegou, quer dizer, pegou, mas pegou no final Ah, ele apertou o W, irmão Foi retão Ah, falta que aqui não tem nem cooldown de queda, né Essa bosta Cara, só puro e já era Cara, eu vou aí nele porque daí é o segundo gancho dele se eu conseguir derrubar, velho Caralho, irmão Não, o gerador tá muito rápido Que pô é essa? Dead hard Ok, se eu conseguir derrubar ele é bom Cara, aqui eu só vou apertar W, velho Nice Consigo jogar ele no pain reza Ele não tomou pain reza ainda Porra, a partidinha é complicada, hein Complicado, hein Nossa, irmão Ah, cara O TPzinho God dele, mané Insta Nossa, foi muito God isso daqui, cara Esse TP dele Tem uma meia aqui atrás, escutei Pegou ainda, velho Ih, tá perdidona Maravilha Oh, shit, man Pessoal, lembrando que pra tu dar o dano no cara Tu precisa marcar ele primeiro, tá Você joga uma vez o VDX nele Aí na... Aí na próxima que tu jogar O cara vai... Tomar dano, né Ou vai cair Quase Não vou deixar passar pro save Assim não, irmão Tão tranquilo Tão tranquilo Tão tranquilo Tão tranquilo Tão tranquilo Maravilha Vamos dar um morezinho Vamos morezinho Oh, oh, oh Oh, censurou Nossa Ele mexeu Legal do desconhecido É o teleporte dele, velho Que é Insta É muito foda isso Ó, acho que eu vi alguém ali, hein Eu vi um bichinho ali voando Tem gente aqui, ó Sabia Ah, bom Esse cara tinha redom, velho Vai fora Essa menina quer me dar um redom aqui de surpresa Ok Merda, hein O cara deu 3% Tá de sacanagem Marquei Gameplay, gameplay Tomou no zói, filha Ah, Dead Hard, cara Não, velho Olha esse killer, meu irmão Ah, olha esse killer, cara Fazendo a boa Ó, vai gerar uma ilusão Vou deixar uma aqui, ó É ilusão, né É uma ilusão isso daqui Sei lá Esqueci o nome dessa porra aí Que ele deixa aí Eu chamo de ilusão, irmão É um fake nerd O pessoal sumiu, hein O pessoal tá aqui, então Os cara vai ficar ligeiro agora Opa Escutei Escutei Nice Tinha marcada, né Vai que ela pega um lookzinho aí Sem vergonha Pode ser que se o cara colar em você O hit não pega, viu Sei lá Você que bata ali na parede Vamos dar a Mori Deixa eu ver Acho que é o segundo gancho dela, né Segundo gancho Lamentável Acho que eu consigo dar a Mori Só na Meg, né Eu posso dar a Mori Nela, rapaz É boa de Mori Oh GG, pessoal Bora pra próxima, então, né Rapaz Esse killerzinho do mobile Vai ser legal De jogar contra, cara Bora Bora pra próxima Let's go, my friend Alright Opa Opa Tá perdido aí, filha Maravilha, hein Droga Ela correu pra esquerda Cara, ele não vai de guerra E eu não sou nenhum bobo, né, irmão Vou deixar ali Deixar ali não, né Dar um penresa ali, quer dizer, né Marquei ela Já tomou o dano Let's go, filha Você já vai cair já Aí Aí eu vi vantagem, pô Sai fora, ué Subiu, né É, foi uma subida Meio lixo, né, filha Porque adiantou nada Pegou nela Nice Perfeito Perfeito Cara de background, irmão O cara, ele fazia gênio Ele tá querendo salvar no background, velho Parecendo eu Jogando de Adam Faz nada o jogo inteiro Fica 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 Eu sinto que esse cara vai aparecer aqui de novo Olha lá Sabia Pô, cara Agora fui eu Agora que errei A gente marca ele Tá Ah, vai cair Dois carinhas no chão Gameplay Alguém vai ter que passar pro rio, hein Nossa, filha Que chase insta Caralho Caralho Ah, ela ficou ali, mané Nice Alright Ela vai tentar sabotar meu gancho Não vou nem jogar Ela vai jogar no base Quero ver tu sabotar os ganchos do base, filha Olha Olha esse killer, irmão Olha esse killer, rapaziada Olha esse killer Olha esse cara de lanter De novo, velho Esse cara com a lanter Moleque lazarento Que não faz nada a partida inteira Fica salvando Ai, ai, velho Sani aí Tá foda, velho Era pra ter dado o hit Na hora que ela foi pular a janela, velho Foi um animal Acho que pegava Eu peguei bloodlute na hora Você quer ficar só fazendo o savezinho, né Não quer fazer mais nada na partida Olha esse outro Querendo sabotar meu gancho Ele tá achando que eu sou um animal, né Não, o cara não tá deixando nem poça de sangue Deixa eu ver se não é um desgramado Ah, mano, não tinha um cara ali? Caralho Rapaz Eu tô confundindo os negócios Eu não quero tu não, filho Sem túnel Pelo menos por agora Nossa, que animal, velho Por que que eu... Por que que... Ela tá fazendo outra coisa na partida Eu vou te tunelar Porque você fica salvando a lanterna Eu não vou nela não Calma aí Você vem aqui Você vem... Você vem aqui, filha Ixi, se travou toda Ixi, se travou de novo E vai levar a mora Ixi, censurou tudo aqui na... No bagulho Pronto Agora tá bem mortinha O que é bom? Ixi, o que tá acontecendo? Dead heart? Oh, oh, oh Nice Agora não tem ninguém pra salvar na lanterna, né, fi? Gameplay Tá aqui mais um pain res ali E aí, Sable? Nossa, Sable é muito famosa Já faz tempo que lançou essa DLC Lá em... Março, acho que lançou, né? Porra Agostão já E todo mundo jogando de Sable Quase Ah, ela desviou, velho Pronto Nice Ah, foi retão, velho Pulou a janela Foi embora Sabe que eu tô te vendo, né, fi? Nice Cara, esses TP do desconhecido é muito brabo, velho É instantâneo, mané Nossa, ela deu... Ela nem tinha dado fast vault, mano É morguei Nice Morizinha, hein? Olha, esses matos escondendo o Mori toda hora Nossa, que delícia Lembrando, pessoal Que o poder dele atravessa a parede, tá? Se tu ficar muito colado com a parede O dano pega, tá bom? Nossa Olha isso, irmão Você troca o Matias em dois segundos, cara Meu Deus Perfeito Morizinha? Olha essa censura Ai, caramba É... A Lazarenta sumiu, rapaziada Sei lá Ela vai morrer no chão GG, então, hein, galera Espero que vocês tenham curtido aí, né A gameplayzinha Com o nosso querido desconhecido, tá? Lembrando que ele vai chegar ao DBD Mobile Dia 18, beleza? Desse mês Dia 18 de julho, né Quinta-feira que vem, se não estiver enganado Tá bom? Valeu, pessoal Fui Tchau 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 Tchau